Atenção, esse vídeo não é pra expor riqueza, ostentação ou algo do tipo, é apenas um conteúdo, então leve na zoeira, ok? Oxa, mocega! Salve rapaziada do YouTube, Felipe trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é mano, que eu assisto no título e na também, rapaziada. É mano, hoje eu tô aqui mano pra gastar uns diamantes com vocês e voltamos aí, tropa, a gravar vídeos, beleza? Estava um tempo sem gravar vídeos porque tava fazendo uns trabalhos aí, rapaziada, uns trabalhos muito doido aí, tá ligado? De entregar uns papelzinhos aí e aí eu tava um tempo off, beleza rapaziada? Foi mal, mas voltamos em peso aqui, rapaziada, mano, recarreguei 500 diamantes E peguei esse emote aí, mano, não naquele negócio que você recarrega e escolhe, é rapaziada, naquele negócio, mano, onde você escolhe, tropa, um gelo, o emote que eu peguei E a prancha e 10 caixas, beleza rapaziada? Dá armas angelicais, tropa, eu ganhei, mano, uma arma angelical aí, fica até o final do vídeo, beleza? Que eu vou rodar nas calças, na calça angelical, beleza? Fica até o final do vídeo pra você ver se eu ganhei ele, rapaz, hein? Ó, tropa, aqui eu quis muito, mano, essa skin aqui do espírito prevenido, tropa, e eu vi ela e falei Caraca, mano, 300 dimas no espírito prevenido, cara, tá muito barato É, não deu pra mim ficar rodando até 9 diamantes, que vai que eu dou um azar aí, né? Inovei 9 diamantes, então, né, peguei logo o espírito prevenido E vou deixar esses diamantes aí pra rodar na calça angelical, tropa, é, tropa, fica até o final do vídeo Que a gente vai rodar na calça angelical, tropa, na estante, na estante, rapaziada, só calma-se E, rapaziada, desculpa mesmo por ficar aí sem trazer vídeo, beleza? Porque eu tava nos correm muito duro aí, tropa, ganhando a granazinha É, com esse dinheiro que eu ganhei, eu recarreguei aí pra tá trazendo o vídeo pra vocês, beleza? Ó, rapaziada, eu vou sair aqui do evento do roda, roda do desconto Agora vamos aqui no cofre pra gente pegar o pacote insano do cabelinho, filho Que eu nunca vou tirar esse cabelinho, cara, nunca vai sair da minha combinação Embola tudo aqui, meu Deus Nunca vai sair da minha combinação É, tá ligado? Nunca vou tirar, mano Vou baixar o cabelinho dele aqui Que é o cabelinho que eu sempre quis Aí sempre quis, fica top Fica muito top, velho, na moral E, é, tropa, espero que vocês tenham curtido aí, mano Os highlights que eu postei no canal, beleza? As tamb, as tamb ficou insana, rapaziada Ficou brava demais E espero que vocês tenham gostado, tropa Na moral, vocês não gostaram aqueles highlights, filho? Ah, vocês tão fracos mesmo Ó, tropa, convido vocês, mano, pra se inscrever Deixa o like aqui no canal, beleza? Você fazer tudo isso, você vai conquistar o cabelo do seu suco Então, rapaziada É, mano, bora rodar aqui, mano Nas caixas das armas angelicais, tropa Ó, ó, vou pegar cinco caixas de armas de caixa angelical Ó, vamos rodar aqui, mano, vamos ver o que eu ganho É, vou botar aqui no cofre Pra ver se dá um bug Pra ver se consigo ganhar alguma coisa Ó, o cabelinho baixou, mano Ih, tropa, diz aí, mano Se esse cabelinho é brabo ou não é, tropa E, rapaziada, mano, vamos ver aqui Calma aí que eu falo alguma coisa pra vocês É Não ganhei nada por enquanto Ó, rapaziada, eu tava sem jogar na minha conta, mano Essa conta aí que vocês estão vendo Porque Ela ficou bloqueada por uns tempos Por causa de uma coisinha aí Mas voltamos com ela, beleza Voltamos com a minha conta E agora ela tá mais remada ainda, filho Olha o cabelinho, filho Olha o cabelinho, filho Disse esse cabelinho não é top, rapaziada Ainda mais com a máscara do azul ártico Rapaz Olha que combinação o pai vai fazer, tropa Se liga Bora montar uma combinação aqui Pra gente pegar mais caixa da angelical, né Gastar uns diamantes Vou pegar as caixas da angelical ali Vocês vão ver o que eu vou ganhar, rapaziada É, e vamos rodar no evento da calça angelical, tropa Calça angelical voltou no Free Fire Recentemente aí, tropa Eita Calça angelical é braba E, mano, muita gente tá ganhando no giro grátis É, eu não sei se eu faço um vídeo pra vocês rodando no giro grátis Porque eu tenho poucas contas, tá ligado Eu vou ter que fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais conta Cara, muita gente ganhando, tropa No giro de um giro, tropa No giro grátis Cara, muita cagada, viu Muita cagada Mas eu creio que é em conta fake, né Não pode ser no original do cara O cara não vai, né O cara não vai falar assim Ah, acordei e vou rodar ali no giro grátis Vou ganhar um angelical de graça Na lata Ah O cara não vai ter essa cagada Que a Garena não é besta também, né, tropa A Garena não... Não tá nesse nível de besteira, tá ligado Se liga nas armas angelicais que eu ganhei por tempo Mas eu vou ganhar um angelical aqui, tropa Eu vou ganhar um angelical aqui Só que nem agora E agora, tropa Chegou a hora A hora mais esperada que todo mundo estava querendo Ah, ah E nem agora não, rapaziada Nem agora não Mas tá ligado que não vai fazer um suspense pra vocês aí Pra ver se a gente ganhou a calça angelical ou não, tropa Ó, tô rodando aqui É, infelizmente o meu celular não abre os eventos Então tem que abrir pelo Google E isso é bem foda Porque alguns eventos não dá pra mim Ganhar as coisas Porque não tem como apertar nos botões Então, é, né Fazer o quê? Então, é isso aí, rapaziada Ó, não vou pegar nada daqui, mano É, só tô vendo o seu cocô Ó, mano, já tem um chinelinho dali Três caixas de calça O sapatinho Eu tava pensando em pegar aquele sapatinho Mas falei, não Vou rodar no angelical Porque vai que a gente ganha angelical E fica trajado, tropa Trajado Chega a perna mina assim E fala, e aí Tem um angelical Ela fala, hum Então bora, 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 bora Montei um Tá tão engraçado hoje Ai, tropa Angelical, filho Angelical pode ir tudo, meu parceiro Angelical é muito brava, velho Não tem como Quem é que não faz de tudo? Quem é que não gasta o cartão da mãe tudo Pra pegar o angelical, tropa? Ó, tropa Vou fazer um bug aqui, mano Colocar roupa de bote Pra ver se a gente ganha alguma Se a gente vai ganhar angelical, tropa Ó, deu uns 15% aqui, caraca 15%, mano Ó, tropa A gente vai ter que fazer o bug bem rápido Vou colocar aqui roupa de bote Pra ver se a gente ganha alguma coisa, beleza? Então, bora lá rodar angelical Bora É agora Será que Felipim vai ganhar angelical? Veja Agora Então, rapaziada Bora abrir aqui Esse é o evento dessa angelical E será, rapaziada Que a gente vai ganhar essa angelical, mano Vamos ver aqui agora Seja o que Deus quiser E um, bora dar o giro aqui, beleza? É, eu já dei o giro grátis Então, bora lá 40 diamantes Num... Cartão, mano Cartão, mano Garena, não quero cartão Vem, 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 vem Agora, 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 agora É agora, tropa Fazer um bugzinho aqui, mano Fazer um bug Clicar na angelical Vem, vem É agora, angelical É agora, angelical Vem Mano, não quero o duque, hein, garena Angelical é agora Meu Deus, cara Angelical agora Último giro Último giro É, rapaziada Não, vem angelical, mano Infelizmente, cara É... Fazer o que, né, tropa Fazer o que? É... Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, cara Esse vídeo não foi pra esbanje É... Nada Só foi pra gastar alguns diamantes Aqui com vocês É... E voltar a trazer vídeo pro canal Espero que vocês tenham gostado Felipinho na voz Valeu Fui 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 Amém.